E aí, galera do pedal, nós estamos aqui na concentração da categoria Elite, nem da categoria Pro, né, as garotas aqui finalmente têm o seu lugar merecido, tá na frente, porque elas são melhores que todo mundo, não é? É verdade? E aqui nós vamos conferir o Claudio Palamatiuk, que aqui já refeito aqui do campeonato. Bom dia, bom dia, garoto! E a expectativa aí pra essa prova aqui, circuito que ninguém pedalou, como é que é o barato? Ah, tem bastante sumida, vamos dar uma segurada no começo pra ver como que é, né? É, porque lá pelo quarenta e pouco tem aquele paredão, hein, você viu? Tem que dar uma segurada. Nossa senhora, aqui vai ser o bicho pegando. Agora eu vou passar por debaixo da fita aqui, porque nós vamos falar que a galera pró, galera pró aqui manda muito bem, né, conferindo aqui. Bom dia, garoto! Bom dia! Tudo bem aqui? Nós estamos aqui numa manhã já quente, porque o bicho vai pegar, o Marcelo aqui dormindo, nós estamos aqui com o Fernando Leão, Fernando Leão, tudo bem aí? Tudo bem, professor! Escuta, ouvi falar que tem uns velhinhos bons de pedal, cara, que você não vai ser fácil pra você, o que você conta? Não, eu vou pra cima, né? É, você tá nervoso, hein? Tô nada, tô tranquilo. Rapaz, você tá meio macho, hein? De vez em quando eu não fico. Você tá pensando que o que os vovozão, que já não é mais tiozão, é vovozão, né? Então nós estamos a conferir o pessoal que não tem medo de ser feliz, não tem medo de subidão, não é? É, o pessoal aqui todo pronto. Ó, você tá com câmera também? Cara, o cara tá bonito, ó, câmera no capacete. Bom dia, rapaziada! Tudo bem com vocês? Aí, garoto! Vamos nessa! E aí, beleza? Prontinho aqui, vamos conferir aqui o pessoal aqui da Adrina Nascimento. Ô, meu, você tem obrigação de ganhar, hein, cara? É, porque com a Adrina Nascimento no comando, não tem conversa, né? Os caras não deixam. É, os caras não deixam, mas a gente vai tentar, eu vou derrubar um. Deixa comigo. Tá, então, pessoal aqui, bom dia, garoto! Você tá bonito com essa camisa, hein, cara? Muito obrigado! E aí, vai pra ganhar a corrida? Eu sou ali no guete pra ganhar. É, você lembrou que tem um subidão desgraçado daqui a pouco? Não esqueço, não. É, isso aí, não esqueça, não esqueça, não esqueça. Ih, rapaz, os caras estão fazendo dupla, não vão não, vão não, vão não, vão não. É, muito bem, muito bem. Vamos aí aqui, a categoria da veterana aqui. Bom dia, meu camarada! Tudo bem, pessoal da Damata aqui? Você tá elegante, hein? Como é que você tá? É, vai tentar dar na cabeça da turma aí e ganhar essa corrida logo? Não, tá. É, mas o Fernando Daniel não tá com a fim de deixar você ganhar, não, hein? Não, não, não. É, é, então se cuida aí, bom dia, garoto. Tudo bem? Pronto pra tentar ganhar a corrida aqui? Fazer a força, hein? É. 50 é novo, o negócio vai ser fácil ou não, hein? É, conferindo aqui a galeria. A turma da categoria pobre. Bom dia, meu garoto, tudo bem? Grande, professor. E aí, você tá fortão? Preparado aí? É, preparado. Pra me enganar um pouco de uma satana. É, você viu que o barranco aqui não vai ser fácil. Vai ser fácil. É, nós estamos com o Felipe Trambasco aqui, todo pretinho. Cara, você aderiu a moda mais assim, dark, que negócio é esse? Essa aqui é a camiseta da sorte. É, é a camiseta da sorte. E aí, você tá preparado pro circuito animal hoje? Você viu o subidão? Não vi, vi só a ultimetria que tá disponível no site, não conheço nada daqui. Vamos pra cima, vamos pra cima. É nóis da Fita TV, maravilha. Conferindo aqui a galera da categoria. Pro, tudo bem aí? Prontinho, maravilha? É, nós estamos aqui com mais um garoto da veterana. Garoto da veterana. Você é macho mesmo, hein, cara? Com certeza. Rapaz, você viu o paredão? Eu já vi. É, tá certo, é nóis da Fita TV. Aí, conferindo aqui a galera aqui da categoria Pro, que vai mandar muito. E cada vez chegando mais, hein? Muito bem, garoto. Boa sorte, hein? Obrigado. Falou, vamos conferindo aí. É, e conferindo o pessoal aqui da categoria Pro, vai mandar muito hoje? Ah, vamos ver a subideira como é que fica. É, daqui a cinco minutos, mais ou menos, o bicho vai pegar. Nós estamos conferindo um cara do líder aqui, já podendo ficar um pouco mais à frente aqui. Vamos conferir aqui os momentos, né, que antecedem aqui o pega. Felipe, tudo bem? Pronto pra piaba? Pronto, mais uma. É, uma cobra criada sempre, sempre tá pronto, né, meu? É, os cobras ou são os cobras? Então, galera, o Marcelo ali, uniformezinho da Pedal Urbana, bonitinho, né, todo chiquetoso. Nós estamos conferindo aqui a galera da categoria Pro, na última etapa, na superfinal. E nós estamos aqui, nada mais, nada menos do que o top 5 do campeonato mundial master. E aí, Oswaldão? Beleza, graças a Deus. É, tudo bem com você também? Você viu que o Oswaldão não é fraco não, hein? Esse não. Ele enfiou a bota em cima dos estrangea lá, cara. E é o top 5 brasileiro, hein? Que maravilha, Oswaldão. A galera tá em festa, hein? E o blog do professor Arnaldo e nós na Fita TV tá bombando por sua casa, cara. Maravilha, maravilha. Eu vou ter que te pagar uma grana aí, rapaz. Que loucura. Oswaldão, parabéns, boa sorte. Maravilha. Nossa senhora, aqui tá uma muvuca aqui. É, cheio de feras, né? Um monte de feras aqui da categoria Pro. Tem umas belas, infelizmente, aqui. Ah, meu Deus, tô fazendo fotografado. Não para, não faz isso não, faz isso não. Ah, que maravilha. As belas fotógrafos estão aqui também. Que maravilha. Conferindo aqui as centenas de barcos daquela categoria Pro. Que vai enfiar a bota e caralho subidão. É nóis. Pessoa da Bike Amparo segurando a onda lá na foto e no filme. É nóis, afina o TV. Nós estamos aqui no Big Bike. A amada do camarão aqui dando as últimas instruções. Qual é a última instrução? Rapaz. Vamos devagar, cara. Vamos devagar, cara. Vamos devagar, para com isso. Se ele demorar vai ficar complicado para ele te dar um beijo na chegada. Que maravilha. É o amor aqui no Big Biker. Quem falou que ia andar de bicicleta não apaixona as pessoas. Tudo bem, garoto? O Denis aqui, cara. Que era um cara que tinha muita fé. Sabe o Caminho da Fé. Agora o cara virou um competidor. Pegou medalha. Só quer medalha, 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 medalha. Troféu, troféu. O Denis faz o Caminho da Fé de novo. Caraca, foi linda aquela parada aqui. É o Denis. O cara não é fraco não. Estamos conferindo aqui minutos antes da largada. Fala, Mão Tico. Cinco minutos para a largada. Do Big Biker. É, do Big Biker. Aqui, aí. Olha lá, olha lá. Olha o pessoal. Tudo bem, garoto? É. Como é que está aí em São José dos Campos? Beleza? Sim, mesmo. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Maravilha. Boa sorte aí. Mais um, hein. A gente vai pegar, hein. Últimos instantes aqui antes da largada do Big Biker. Última etapa, super final. É isso aí. Boa sorte, rapaziada. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá, garotada. Soca a bota que vai pegar o subidão, hein. Boa sorte. E o melhor já é o Camelo, hein. É isso aí, o Camelo. É isso aí, o nosso grande amigo que partiu para o céu para pedalar lá, hein. Com certeza. Maravilha. E o Camelo. E o Camelo.